No último vídeo, falamos dos problemas que levaram ao enfraquecimento do feudalismo. Falamos da ascensão da burguesia e do fortalecimento do rei. Agora, a urbanização está se intensificando e o comércio cresce pelas cidades. Me chamo Bia e hoje vamos falar sobre o absolutismo e a formação dos estados modernos. Depois da crise do século XIV, a Europa se enxerga em uma outra realidade. O rei assume funções que antes eram dos senhores feudais e centraliza o poder em suas mãos. A burguesia desejava a unificação dos impostos e das moedas, que variavam muito de feudo para feudo. Da mesma forma, muitos nobres não conseguiam lidar com as várias revoltas camponesas que aconteciam no seu território. O rei vai resolver esses problemas. Unificou a moeda do seu território e era ele quem cobrava os impostos. Além disso, usava seu exército real para intervir nas revoltas do campo. Cada reino se centralizou no seu tempo e da sua forma. Espanha e Portugal se fortaleciam, enquanto França e Inglaterra estavam em guerra uma com a outra. Vamos começar pelos países da Península Ibérica. Portugal e Espanha começam a centralizar seu poder ainda na Idade Média. Isso ficou chamado de Modernidade Precoce. Em boa parte da Península, havia o domínio muçulmano. Lembram das Cruzadas? Então, os cristãos vão tomar de volta aquele território. A gente vai chamar essa guerra de Reconquista. Daí vai ser formada a Coroa de Portugal e Castela. E depois vai se tornar Espanha. Só que Castela sempre tentava dominar Portugal. E em uma crise de sucessão, a rainha de Portugal, Leonor Teles, oferece sua filha para o rei de Castela. Que burrada que ela fez. A burguesia não aceitou isso nem um pouco, já que colocaria em risco a independência de Portugal. Com isso, vai haver a Revolução de Avis. Um nobre, chamado João, mestre de Avis, lidera a guerra em defesa da independência de Portugal. Os castelenses pedem ajuda militar à França. E os portugueses pedem ajuda da Inglaterra. Essa aliança vai ser muito importante lá na frente. Guardem isso. A Revolução é vitoriosa e o mestre de Avis é Coroa do João I de Portugal. Os reis ibéricos investiam muito nas viagens mercantis, que vamos falar em um próximo vídeo. Agora entendemos o porquê de eles serem pioneiros na expansão marítima. Enquanto isso, a Inglaterra e a França estão se destruindo na Guerra dos Cem Anos. E dois anos depois dessa guerra, a Inglaterra vai brigar internamente para ver quem assumiria o reino. Era uma briga entre nobres. A família Lancaster e a família York começam a Guerra das Duas Rosas. Gente, o povo não aguenta mais guerra. A burguesia precisa ter paz para fazer seu comércio. Então ela vai dar apoio a uma outra família. Os Tudors. Ou melhor, eles apoiaram Henrique Tudor, que vai ser chamado de Henrique VII. Este, por sua vez, vai unificar o reino e dar apoio à família Lancaster. Mas vamos lá. Precisamos entender que a monarquia inglesa tinha um problema em centralizar seu território. Graças à Magna Carta, escrita em 1215, o poder do rei era limitado por uma espécie de parlamento. Isso aconteceu porque os reis estavam cobrando muitos impostos para bancar as guerras que eles estavam se envolvendo. Muitos nobres perdiam suas propriedades e o rei podia fazer o que bem quisesse. Então eles vão pressioná-lo a assinar uma carta que limitaria seu poder de decisão. Agora, para governar, o rei precisa do consenso do Grande Conselho, formado pelo clero e pela nobreza. Embora na teoria ele não governe sozinho, na prática ele diminuía o poder do parlamento. Aumentava as burocracias, criava instituições para realizar atividades que eram da nobreza e coisas do tipo. No caso da França, o rei Felipe Augusto vai tomar uma série de medidas para centralizar o poder. Eu falei um pouco disso no vídeo passado. Ela saiu vitoriosa na Guerra dos Cem Anos e isso fortaleceu o exército do rei e fortaleceu seu poder. Bom, Portugal e Espanha agora começam a explorar novas terras pelo Novo Mundo. Na próxima aula, vamos falar de expansão marítima e mercantilismo. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma